olha o tamanho galera, segura Nicanô, segura nossa senhora deu ruim ruim tá, ruim mas ruim mesmo, pulou lá embaixo pessoal tudo bem com vocês, bora pescar pessoal começando mais um vídeo no canal eu sei que chegar aqui eu cheguei para ir embora não sei tá pessoal o carro começou a dar uma fumaçada ali estou deixando ele esfriar ali para ver o que que é não sou mecânico mas curioso faz coisa também pessoal voltamos aqui nesse ribeirãozinho olha que show a chuva passou desbravando lá para cima lá, tudo marca de chuva levou até esse cano embora aí para a gente ver se pega aí os brutos tá hoje a pesca é raiz na varinha a gente vai pescar aqui vai jogar raçãozinha de coelho hoje a isso vai ser minhoquinha da terra mesmo Nicanô, vem para pegar os brutos Nicanô vou pegar os brutos eu e a tia sempre vamos dar um rolê a gente e o Renato né pessoal panda também está aí ai panda vai pegar as lepas oi pessoal voltamos no ribeirãozinho vamos ver o que que nós tira aqui de dentro dele porque o povo tá rafé muito né mas o que é do homem o bicho não come vamos pegar as brutas então é isso ai pessoal acompanha a gente essa aventura o peixe que sair vai ter frito não vai panda? vai vai ter frito tá a gente vai fazer o frito aí cá são as leias secas e fazer aquele barulhinho do tempo que não choveu mais a leia está toda seca para nós fazer o Renato disse que quando secar nós ia fazer então é isso ai acompanha a gente bora pescar olha pessoal e briga olha o tamanho show olha o tamanho desse pessoal vai pro frito acompanha a gente ai sai dai não pessoal segura ali canô olha o tamanho também pessoal é lepa tamanho e show acompanha a gente olha pessoal outro inguliu olha aí ó perdi um bocadura pessoal o tamanho do carro olha aí ó olha aí carazão segura olha o tamanho pessoal ou o tamanho pessoal o tamanho pessoal acompanha a gente e agora pescar esse é lepa ai que carazão tem aqui ó segura uuuh segura segura ó o tamanho Tamanho pessoal, cara azul, acompanha a gente, vai aparecer mais fã. Opa, anda, segura, que bruto, ó, olha aí pessoal, tamanho, show, uuuh, olha o tamanho galera, uuuh, esse é bruto, olha, mais outro pessoal, olha que top. É pessoal, deu ruim, tá, ruim, mas ruim mesmo, pulou lá embaixo e não tá parando água no reservatório, vou dar uma entrada aí pra ver. Já coloquei um macaco aí pra ver se a gente vai embora, porque é complicado. Obrigado. E aí 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 A CIDADE NOVA Não é profetizando, pandéia, é pro negócio ali do cabeçote, não é coisa de... É, aqui não tem jeito de mexida não. É só o guincho mesmo pra ir embora, nem arrastando esse bicho pra arrastar. Ai pai, deu ruim pessoal, deu ruim, deu ruim, deu ruim, como é que não vai embora? Nossa senhora! Deu ruim. Longe de casa. Ai pai, internet não pega. Vai tentar ajuizar alguma coisa aí, pra ver se pega a gente aqui, senão a gente vai ter que ficar aqui. É! Tá pegando internet? Eu não entendo muito de carro, mas põe a água aqui, a água não para no reservatório, e ela sai por aqui por debaixo, não sei se é o cabeçote lá embaixo, não no... Esqueci o nome aqui embaixo. Tá brabo, 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 brabo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto